Estamos começando a primeira edição do nosso projeto Food Service in Debate. Meu nome é Sérgio Lerger. Vou conduzir em conjunto com a professora Lúcia Verginelli, coordenadora da Faculdade de Gastronomia. Agradeço primeiro a gentileza da faculdade de ser parceira, co-realizadora, anfitriã desse projeto, que é idealizado pela Topema Innovations. Topema é uma fabricante de soluções de cozinhas profissionais. E vamos começar aí com o pé direito, tendo como primeiro entrevistado o CEO do Taco Bell, Michel Chay Machado, que está aqui presente conosco. Esse projeto envolve uma entrevista por mês com um empreendedor, um gestor, uma liderança do setor de Food Service, sempre em uma faculdade, que é um ambiente bacana para a gente discutir tendências, discutir realidade, o cenário desse segmento tão importante da economia brasileira. Hoje, um dos que mais emprega, dos mais dinâmicos, enquanto outros setores estão tendo dificuldades, o Food Service continua avançando. E espero que, então, possa ser útil. A dinâmica, depois de uma abertura, nós vamos conduzir algumas perguntas, mas está aberto para a plateia. Inclusive, eu peço que, rapidamente, com dez minutos já, os estudantes, a plateia presente, possam, os convidados que vieram também, através das redes sociais, da promoção, profissionais do mercado que estão aqui. Então, passa a palavra para uma abertura agora para a professora Lúcia Verginelli. Boa noite. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Michel Chaim, pelo privilégio de estar conosco aqui na nossa casa, finalizando a nossa jornada acadêmica de gastronomia. Ao Nelson Cury, presidente da Topema, nosso parceiro aqui nessa noite, e ao Sérgio, nosso parceirão aqui das nossas atividades, sempre presente nas nossas jornadas. Agradeço também aos alunos, aos ex-alunos, a dois alunos que foram merecedores de prêmio, a Jéssica e ao Lucas. Eu os convidei para participar deste evento também. Gostaria de passar a palavra para a professora Cidinha, que vai oficialmente dar abertura aos nossos trabalhos. Boa noite a todos. Agradeço, em primeiro lugar, a todos os alunos que estão aqui presentes, aos convidados, aos nossos alunos ganhadores dos superchefes aí, que estão aqui também. E parabenizo a Lúcia pelo evento, ao Sérgio, muito obrigada, Sérgio, por fazer este evento maravilhoso aqui para a nossa instituição, ao Michel Chahim e ao Nelson. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada mesmo. É um prazer imenso recebê-los aqui. A gente sabe que é a primeira entrevista que vai ser dada e conseguida pelo Sérgio. Então, muito obrigada mesmo. Então, vamos abrir o nosso último dia da nossa jornada acadêmica de gastronomia na nossa Faculdade Marixenga. Obrigada. Passar a palavra também, que também é um anfitrião, idealizador do evento, que é o Nelson Ferraz Cury, presidente da Topema. Ok, boa noite a todos. Então, pessoal, para nós é um prazer. Topema aí completou 51 anos, uma boa ideia esse ano. E, no fundo, eu estava conversando um pouco com o Michel aqui, nosso grande cliente aqui, novo, né? Novo no mercado, mas grande cliente. Mas o objetivo é compartilhar cada vez mais com os cursos de gastronomia, hotelaria, nutrição, enfim, porque é a nossa razão de ser. A gente ama o que faz, que é isso, esses equipamentos, essas coisas todas. e nada melhor do que compartilhar com os profissionais que estão no mercado ou estão entrando no mercado. Porque eu posso dizer, como o Sérgio falou, tem muitas oportunidades e a gente quer pessoas bem formadas, pessoas que amam também a gastronomia, para estar junto com a gente aí, explorando esse grande mercado e fazendo o Brasil crescer. Eu acho que esse é o fundamental. Então, eu queria começar, botando a bola no campo, perguntando para o Michel, quando começou a ser gestada essa ideia de trazer o Taco Bell ao Brasil e qual foi o desafio de trazer, se foi algo rápido ou é algo que está sendo gestado a certo tempo. Obrigado, Sérgio. Obrigado, professora Lúcia, professora Cidinha e Nelson, pela oportunidade. Você quer que eu te dê a resposta curta ou a longa? Porque a longa a gente pode ficar aqui até muito tarde, a curta a gente fica aqui uns cinco minutos só, é rapidinho, eu te respondo isso. A curta metragemina. Então, está bom. Porque essa história, a história do Taco Bell no Brasil, ela começou no ano de 2002, aproximadamente, 2002, 2001. O nosso interesse pela marca começou desde quando eu fui aos Estados Unidos estudar, fazer o meu mestrado e um dos investidores também estava lá na mesma época, nós não nos conhecíamos, mas depois que voltamos e acabou que nós fomos trabalhar juntos e a ideia, então, veio à tona em 2014, novamente, de trazermos essa marca para o Brasil. Chegamos lá em 2014, em setembro de 2014, esse mês faz exatamente dois anos e falamos com o Taco Bell. Olha, nós queremos trazer vocês para o Brasil, porque o mercado, ele está carecendo de alguma coisa diferente, né? E eles simplesmente disseram para nós que eles não achavam, não acreditavam que o Brasil era o mercado certo para a marca, enfim, e eles nos compararam com outros mercados um pouco menos desenvolvidos do que o nosso. e a resposta primeira foi não, nós não temos interesse em levar a marca Taco Bell para o Brasil. Nós somos um pouco tenazes e nós não desistimos facilmente, nós voltamos para casa, colocamos o nosso, desculpa, o rabo embaixo das pernas e voltamos para casa e começamos a fazer estudos de mercado, planilhas, planilhas, estudos e avaliação de mercado, avaliação de público, estudo de comida. Passamos dois meses fazendo isso e voltamos novamente em novembro para conversar com eles e voltamos novamente em dezembro para conversar com eles. E em dezembro, então, tudo bem, chega de vocês virem aqui e agora nós queremos ir até aí. e então conseguimos trazê-los para visitar o Brasil, conhecer São Paulo e ver tudo aquilo que a gente havia dito para eles. O tamanho que é esse mercado paulistano, paulista e São Paulo e Brasil, a resposta foi imediata. Nós estamos perdendo tempo. Então, nós conseguimos, através desse trabalho, que foi um trabalho financeiro, de marketing, um trabalho de supply chain, um trabalho conjunto de mostrar que havia possibilidade e que o mercado estava necessitando disso. A gente achava e ainda acha que o mercado estava num marasmo de novidades no ramo de comida rápida. E Tacobel chegou. Em setembro de 2015, nós assinamos o contrato. Em novembro de 2015, ou dezembro, nós acionamos a Topema para começar a desenvolver os nossos equipamentos. E um ano depois, nós abrimos o primeiro restaurante. A gente era meio inocente e achava que em seis meses estava para abrir o restaurante. Demoramos um ano e quase três meses para poder abrir esse restaurante. E hoje ele é realidade. Está ali no Itaim, no Kinoplex, Brascan, no Opemol, que fica ali na Joaquim Floriano com a bandeira paulista. Mas a história curta essa. E a marca foi aberta de 23 de setembro, o primeiro restaurante dela no Brasil. Agora, uma questão, Michel. Justamente pelo fato de, no momento, algumas outras redes de fast food estarem em um período de maior envelhecimento, digamos, já estarem há muitos anos no Brasil, o cenário econômico a gente vê em alguns shoppings, alguns espaços com certa transitoriedade. Por esse aspecto, foi interessante esse momento? Os especialistas diziam que não era o momento de se entrar no mercado como o Brasil, como São Paulo, devido ao cenário econômico e ao cenário político. Os conselhos eram aguardem. Como nós não somos muito de aguardar, a gente falou não, não vamos aguardar. Agora é a hora. Então, a gente acredita no Brasil, a gente acredita em trabalho, a gente acredita em atitude de solução de problemas. A gente não reclama da política e a gente não reclama da economia. A gente tem um projeto, a gente tem os estudos que nós fizemos, que indicava que havia condições de sucesso acontecer e isso, a situação macroeconômica não foi determinante de nós não irmos adiante e continuarmos com o investimento. Na realidade, foi bom que nós decidimos começar quando começamos, porque a gente acredita que a onda vai começar a subir de novo e nós queremos estar lá em cima quando ela estiver subindo. O que é que a Taco Bell de hoje tem da que foi fundada em 1962? O que é que ela mudou, se ajustou, o que é que hoje? A Taco Bell Améric Fundo foi fundada nos Estados Unidos em 1952, se não me engano, 54? 62, né, Caio? 62, 62, ela tem 54 anos, eu sempre inverto de 54 com 62, 62, por um camarada que ela é visionária. Então, eu vou dar uma resumida da história da marca para que eu possa te dizer o que mudou, né? O Glenn Bell, é o nome dele, em 1962, ele tinha uma lojinha de vender hambúrguer. Ele foi fundado na mesma cidade que o McDonald's foi fundado, o Taco Bell, que o Burger King foi, chama Downey, California, a cidade que todo o fast food que tem no mundo hoje, das maiores, foram fundados naquela cidade, naquela época. E ele via o McDonald's com as filas enormes, o pessoal ia de carro no McDonald's, era aquele negócio do drive-in, você entrava com o carro, o camarada dava comida para você, você ia botar do carro e saía. E ele falou, caramba, eu preciso acelerar esse processo. Se eu vender com as pessoas chegar e vir aqui a pé, pegar e levar, eu não vou ter fila de carro aguardando, eu vou conseguir servir muito mais clientes. E assim ele fez. Só que ele viu que hambúrguer, o negócio, estava começando a proliferar de um jeito que não ia ter um futuro muito promissor para ele, porque ele era pequenininho, o McDonald's já estava crescendo, crescendo, crescendo. E ele então resolveu fazer um stand de comida mexicana. Ele mudou para vender comida mexicana naquela época. E ele foi quem inventou esse taco com a casquinha dura. É o Crunchy Taco, que chama, que é o taco com a casquinha dura. Foi esse camarada que inventou, porque ele precisava de uma coisa que fosse comida rápida e fosse fácil de levar, porque as pessoas iam lá e compravam. Ele começou com quatro produtos. Taco, Burrito e mais dois outros produtos que eu não me lembro o nome do menu dele. E o que mudou de lá para cá foi que o Taco Bell hoje tem 82 produtos. Um crescimento, assim, Taco Bell, na minha opinião, é uma das marcas que mais tem lançado, que tem um investimento em pesquisa e desenvolvimento mais sério. Não mais sério, mas mais frutífero das outras marcas. Todo ano sai uma ou duas coisas diferentes e novas na marca. E o que mudou é isso. É o número de produtos que a gente oferece ao nosso cliente através dos nossos restaurantes. Você pode fazer a combinação que você quiser dentro da nossa cozinha. Antes não havia essa flexibilidade. Hoje você chega lá, se você é vegetariano, você pode pedir um taco vegetariano, sem carne, simplesmente com feijão. Se você quiser mais carne, a gente põe mais carne. Se você quiser mudar, se você quiser mudar no produto, que você pode. Então, essa mudança é o que aconteceu do passado para hoje. Eu ia justamente perguntar qual foi o desafio, se houve alguma tropicalização do menu, dos produtos. E também, até aproveitando que o Nelson da Topema está aqui, a tropicalização da produção, da tecnologia para fazer no mesmo nível. Uma das coisas que a gente queria fazer quando nós decidimos trazer a marca para o Brasil era, nós não queríamos, em hipótese alguma, importar nenhum insumo para a cozinha de produto, carne, arroz, feijão, nacho cheese, sour cream, importado dos Estados Unidos. A gente não queria, porque isso faria com que o produto, o projeto se inviabilizasse financeiramente. E não só por isso, mas porque justamente o Brasil está numa situação de necessidade, de investimento, de crescimento, a gente queria investir na indústria brasileira. A gente queria investir nos fornecedores nacionais e desenvolver esses fornecedores para trazer os produtos para nós. Então, não há, ainda que eu tenha feito tudo aqui no Brasil, nós temos desenvolvido tudo aqui no Brasil, não há tropicalização, não diria nenhuma, mas 99,5% dos produtos que você tem nos Estados Unidos, eles são os mesmos aqui no Brasil. A única diferença é o nível de pimenta, da picância. Nós fizemos vários focus groups, onde a gente começou a testar as pimentas. Então, rapidamente, essa foi a tropicalização. A pimenta que nos Estados Unidos é média, aqui no Brasil, é a forte. Aqui nos Estados Unidos é forte, a gente tirou do menu porque ninguém aguentava, era muito forte, nem chega perto. Nossa, pimenta média é a pimenta fraca deles. Nem na Bahia vai ficar a pimenta fraca? Não vai, não vai. Primeiro que na Bahia vai demorar um pouco para a gente chegar lá, mas a gente vai chegar lá. E a pimenta suave a gente desenvolveu aqui no Brasil. Essa é a única tropicalização, além das sobremesas que a gente inseriu, que não havia chocodia, a gente serve picolés, estilo paletas, e churros recheados de caramelo. É a única modificação que temos do cardápio americano. É surpreendente isso, até. E aí, a outra parte da equação era equipamento. Pode falar isso. Bom, na parte do equipamento, uma experiência que a gente tem é que todo gringo, quando chega no Brasil, por isso que ele, coitado, demorou para convencer os caras para vir para o Brasil, acha que a gente é índio, com todo respeito aos índios, lógico. Mas, então, eles chegam, e hoje a gente teve um outro gringo de outra rede visitando a gente agora à tarde, e eles começam a fazer umas perguntas, e aí você vai, leva ele à fábrica, mostra o maquinário, tudo automatizado, mostra os desenhos na tela, tudo em store de Word, não sei o quê, aí o cara começa a cair a ficha. E, obviamente, no Taco Bell também tem lá as suas necessidades importantes, principalmente em questões de temperaturas, manutenção de temperatura, como é que são os descartes de resíduos, como é que é isso, como é que é aquilo, tem uma série de coisas. Mas, foi uma experiência muito gratificante, eu acabei conhecendo o Michel por uma pessoa, não sei nem se lembra, do Cabral, Cabralzinho, irmão do amigo meu, vou contar essa história rapidinho, que todo ano ele me pede emprestado um fogão para fazer um bacalhau, que ele faz muito bem em uma loja de supermercado, para os amigos ele faz. E eu sempre emprestei, ele sempre me convida para ir comer o bacalhau, eu estou devendo a ele não comer o bacalhau. Bom, mas um dia, como relacionamento é assim, ele me liga, né, está vindo aqui uma rede Tacobel, você está em contato? Eu falei, não, me apresenta, aí está o Michel aqui. Mas, voltando ao equipamento, o bacana disso é que eu sei, né, o gringo não fala isso para mim, né, Michel, mas fala para você e você me conta, que ele gostou muito do que ele viu, né, e modéstia à parte, a gente também gostou e foi um desenvolvimento onde a gente até mudou um equipamento que no futuro aí vocês vão conhecer, uma gaveta refrigerada, que dá muito mais ergonomia para a ilha deles, que é padrão lá nos Estados Unidos e ele, para provar essa gaveta refrigerada que mantém o frio, que isso, que economiza 50% de energia, etc., teve que mandar desenho para lá, teve que consultar operações de lá, enfim, então, para nós, engrandece bastante e óbvio que a gente aprende também porque ele traz um monte de ideias, conhecimentos e nesse compartilhamento é que saem as ideias. Então, eu brinco muito com o meu pessoal lá que eu falo que tem a primeira lei de Nelson que é fazer um bom brainstorming e o cliente ajuda para caramba a gente a fazer brainstorming porque ele dá as demandas deles, né, e a gente conversa com eles, conversa com o pessoal interno, conversa com um monte de gente e acabam saindo soluções. Então, para nós, o Taco Bell é mais um aprendizado e a gente vai continuar aprendendo que hoje tem outras demandas que eles querem porque, obviamente, trazer equipamento importado também é caro, né, é bem caro, então, inviabiliza também o plano dele e a gente está a todo vapor com a nacionalização de todos os itens que eles forem precisar. Então, isso é importantíssimo. Claro. Uma coisa que o Nelson não sabe, que os gringos falam, e a nossa capacidade de desenvolvimento no Brasil, eles ficaram surpresos. Essa linha que o Nelson conseguiu desenvolver para nós aqui no Brasil, em outro país, demorou dois anos. Nós fizemos em oito meses. É, por aí. Oito meses. Nós temos uma capacidade de produção no Brasil e inteligência e conhecimento muito grande que, infelizmente, os países desenvolvidos não enxergam até que eles venham aqui. e eu trouxe todos eles aqui. Ninguém aprovou nada para o Taco Bell sem que eu trouxesse todo mundo aqui para conhecer. Eu fui desde Marechal Rondon, no Paraná, até Cruzeiro, Minas Gerais, visitando fábrica e fornecedores, porque eu queria que eles vissem que nós temos um plantel de indústria muito bom. E eles não achavam isso. A gastronomia brasileira lá fora vem sendo conhecida pelos produtos, ingredientes, chefes, que nem a Alex da Tala, que nem a Helena Riso, que foi a melhor chefe mulher do mundo no ano passado. Mas eles, pouco a pouco, vão descobrir que, por trás disso, tem um mercado muito bom, tem tecnologia, tem recursos humanos, que está sendo formado em profusão também. Quer dizer, tem uma economia forte baseada no talento, na tecnologia também. Professora. Eu queria que você fizesse um paralelo entre Tex-Mex e a cozinha mexicana e aonde vocês se enquadram. Obrigado por essa pergunta. Muito obrigado, porque existe uma confusão aí, uma mistura muito, uma confusão que é feita na mídia em geral, a respeito disso. Tem muita notícia que está saindo dizendo que nós somos Tex-Mex, nós não somos Tex-Mex e nós não somos também culinária, nós não somos um restaurante mexicano. O Taco Bell, a gente se enxerga numa categoria única. O Taco Bell, a gente oferece uma culinária diferente, uma culinária inspirada na culinária mexicana, até certo ponto, mas com uma pegada californiana muito forte. Se você for no nosso restaurante lá, você vai entender o que eu estou dizendo. A gente está no ramo de comida rápida, mas eu não quero que o meu cliente vá lá, pegue a comida, saia e vá embora. Eu adoraria, eu quero que o meu cliente sente na loja, ouça a música, tenha um acesso à internet boa, de qualidade rápida e se ele, por um acaso, tiver alguma coisa que ele não gostou, ele tem todo o direito de ir lá na nossa loja e falar, olha, você me entregou errado aqui o meu produto. Eu jamais, nossos funcionários jamais vão perguntar para você onde é que está o seu ticket para você provar que realmente eu errei. E eles são instruídos a não questionar o cliente. Então, isso aí é a nossa experiência que a gente quer dar para os clientes. Agora, com relação à comida Tex-Mex e mexicana. A cozinha Tex-Mex, como o próprio nome diz, é uma cozinha que é uma mistura da culinária mexicana com a culinária texana, que é a culinária sulista dos Estados Unidos, onde tem bastante molho, bastante influência à creola, o pessoal chama daquela região ali, e é uma culinária bem apimentada. Eles têm essa diferenciação. A culinária mexicana é aquela que nós sabemos, tem os burritos, tem os tacos, tem as flautas, tem as... aquela... eu esqueci até o nome do negócio, que é como se fosse uma sapomonha, mas é salgada, que é recheada por dentro com carne moída, com um monte de coisa. Também não é a nossa culinária do Taco Bell. O Taco Bell é única. A gente talvez use os mesmos nomes, tacos e burritos, mas a maneira como a gente prepara a comida é um pouco diferenciada. A gente tem um produto que se chama Crunch Wrap, que é um octágono, que é recheado por dentro com carne, carne moída ou carne fatiada ou carne de frango, alface, tomate, um molho que a gente tem, um molho de queijo nacho, um molho especial, e uma tortilha de milho por dentro. Então, é um negócio dessa largura que dá muito bem para alimentar bastante uma pessoa. Eu adoro comer isso, dá para perceber pelo meu tamanho, mas é muito bom. Então, tem essa diferença. Como é que você coloca o Taco Bell nisso? Não é a culinária mexicana e não é a culinária Tex-Mex. É uma culinária influenciada pelo México, mas é californiana de natureza. O que eu posso dar como testemunho é que realmente a primeira loja abriu agora na sexta-feira passada, e está empolgando porque tem filas, está bem acima do esperado, segundo o Michel, tem filas e, sinceramente, nem eu, que sou um jornalista do mercado, imaginava que a legião de fãs, o Taco Lovers, era tão grande assim no Brasil. Professor Paul Gregson, temos perguntas da plateia, das pessoas que estão aqui nos prestigiando hoje. Boa noite a todos, com certeza. A participação está grande e a sintonia também. muitas das perguntas que nós já recebemos, professora Patrícia e eu, ao longo da conversa de vocês, já foram rapidamente ou praticamente informadas. Então, a gente está fazendo um trabalho de compilação aqui e vamos começar pensando grande, como vocês já falaram, crise para quê? Deixa para lá, deixa para os outros, não é? Qual é o plano de expansão de vocês? Eu sei, acabou de abrir, mas a gente já está pensando lá na frente. nós fazemos parte de um grupo muito agressivo de expansão. Nós não queremos trazer uma marca desse tamanho, é uma marca que para nós é muito importante, os alunos aí pesquisem, por favor, sobre essa marca, porque é uma marca que tem um engajamento muito forte nos Estados Unidos. Tem gente que casa dentro do restaurante, tatuagem, tatuagem na cabeça, é uma coisa fora do comum o engajamento do público, como você imaginou que não teria, é absurdo. A fila continua até hoje lá, no restaurante táctico. Mas a expansão, eu fico empolgado de falar do restaurante, eu acabo falando de outras coisas, cara, desculpem. Mas expansão, então a gente não quer chegar tímido. Se não fosse pelas dificuldades de se estabelecer um negócio no nosso país, nós já teríamos cinco restaurantes abertos. Mas pelas dificuldades de se iniciar uma operação como essa no Brasil, a gente tem um restaurante aberto agora, em outubro eu abro mais dois, em novembro eu abro mais dois, em dezembro eu abro mais dois, em janeiro mais dois, até abril do ano que vem eu vou abrir dois restaurantes por mês. Então aí você faz as contas, que eu já perdi o número, mas acho que dá o quê? Uns 14, 16 restaurantes. E a ideia é até o final de 2017, nós estarmos com pelo menos 20 restaurantes abertos. Diferente de algumas outras marcas americanas que vieram e timidamente tentaram entrar no mercado brasileiro, a gente não é tímido desse jeito, a gente é agressivo, a gente quer crescer, porque a gente acha que tem um espaço muito grande. E tem um perfil de contratação, porque isso vai significar uma mão de obra, é bacana, o Brasil está precisando, o food service emprega bastante gente, tem um perfil assim de mão de obra, que é a mão de obra que é visada, jovem? A gente busca jovens, a gente quer jovens trabalhando com a gente. Uma das coisas que a gente usava quando, uma das instruções que eu dei para o meu time de operações que saiu ao campo a contratar, através da HR4 do Cabral, se o camarada vier para a entrevista e não sorrir, pode dispensar. É sério. Se você chegar para uma entrevista com um dos meus diretores, meus gerentes, e não sorrir, ele vai te entrevistar, mas você não vai ser contratado. É a primeira dica. Gente de mal com o mundo longe. Longe, longe. Eu não quero. Nem quem fica lá atrás na cozinha fritando os tacos, isso a gente até dá uma relevada, mas o camarada que está ali na frente atendendo, a gente quer, porque esse é o nosso diferencial. É uma comida alta de boa qualidade, é uma comida rápida, mas eu vou te atender bem. E para isso eu preciso ter gente boa lá na frente. E a gente tem um plano de carreira. Como a gente está começando a operação agora, eu vou precisar de gente para gerir esse negócio daqui a seis meses. Daqui a seis meses eu já estou com quatro gerentes, seis gerentes já, ou sete gerentes, mais três sendo contratados, e desse gerente vai ser o meu primeiro gerente de área. Eu estou pensando, e dos meus subgerentes, eu já tenho dois que eu vou promover a gerente de restaurante. E eu busco gente assim, gente engajada, que goste de trabalhar em ambiente descontraído, tanto que você vê que eu não estou de paletó ou de gravata, que eu não ando assim, que eu trabalho nada contra quem faça aquilo assim, mas é que eu não gosto mesmo. Pelo menos no tamanho que é difícil fechar o paletó aqui na frente, eu já venho sem. Mas a gente busca gente assim, gente que tenha a cabeça para funcionar e a gente busca gente que gosta de sorrir e gosta de transmitir isso para as pessoas. É comportamento, nem por capacidade técnica, muitas vezes. Uma questão, Nelson, aproveitando também, esse volume, por exemplo, de atendimento que está tendo na primeira loja, tomara que tenha em todas, a tecnologia, ela consegue dar um suporte para uma produção rápida de atendimento? Como eu falei, óbvio, o Taco Bell tem toda uma história aí de 54 anos, como é que é? 62. 62, já me perdi na dele, já me perdi na dele. A nossa. Então, obviamente, durante esses 54 anos, muitas tecnologias foram desenvolvidas, obviamente. eu só comentei o da gaveta porque foi algo que a gente agregou nesses 54 anos. Foi uma felicidade que a gente teve de agregar uma solução extra que eles ainda não conheciam. Então, sem dúvida nenhuma, a tecnologia, eles sabem, o Caio, o Michel sabe melhor que eu, é tudo, porque, senão, você não tem qualidade do produto, não adianta ter a carne fresquinha e não ter equipamento adequado para preparar, para manter, ter a temperatura correta. Enfim, estamos tratando com a saúde das pessoas. uma coisa que o Nelson participou desse processo é tão complicado. A nossa linha de produção, ela precisa de uma tecnologia muito interessante. Os produtos precisam ser mantidos na mesma temperatura durante todo o tempo que ele está na linha de produção. Não pode haver uma avaliação mínima e, para se chegar nisso, não é fácil. E, aqui, a equipe do Nelson, eles conseguiram, no Brasil, desenvolver rapidamente o que outros países demorou dois anos, como eu falei. Nós temos um negócio que tosta a tortilha, que é nosso, é proprietário, só nós temos aquilo. E ele faz na temperatura certa, que você precisa estar lá cinco ou sete segundos, e você vai para ali, vai para sempre. Tecnologia, quem olha de fora, hoje tinha umas seis pessoas olhando a nossa cozinha, os caras estavam assim, olhando, caramba, como é que é que... não vê a tecnologia que tem ali embaixo, ali dentro, mas é muita tecnologia. é tudo ao vivo, tudo ao vivo. Você vai lá, vai conhecer o restaurante. Tem o vidro, e você vê tudo que está acontecendo ali na frente, na sua frente, não temos nada a esconder, tudo aberto. É engraçado, até a gente comentou, saiu alguns dias atrás uma matéria na Folha de São Paulo, que é um jornal que eu respeito muito, muito importante, e aí o repórter, ele chamou a atenção justamente, que ele observou toda a mecânica, toda a rapidez, todos os processos da loja, do Taco Bell, e se impressionou com isso, e viu por trás uma série de soluções de tecnologia. Ele só foi um pouco infeliz que ele usou a palavra cheio de engenhocas, porque, às vezes, é um pouco tupiniquim isso, porque se é uma empresa de fora, etc., a pessoa diz, não, olha, é uma altíssima tecnologia, veio do Vale do Silício agora, agora, como é desenvolvida no Brasil, às vezes... Essas palavras que não refletem a realidade, Exato. Só complementando, a gente trabalha com padrões de qualidade de controle muito rígido. A cozinha do Taco Bell, na minha opinião, é um estilo... Não sei se você lembra daquele filme do Charles Chaplin, de Tempos Modernos, onde ele sai parafusando um negócio, uma linha de produção. É uma linha de produção. É uma linha de produção como se fosse uma linha de montar um carro. Se vocês forem lá, vocês veem. Vamos ver como é que é. É do começo ao fim, chega o produto pronto lá na frente, você vê todo o processo ali na frente. Mas o que tem de tecnologia ali por trás é muita coisa. E tudo naquela linha é proprietário. Ou seja, é tudo feito para aquela linha. Não tem no mercado daquele jeito feito. É muito particular a nossa operação. Uma ênfase que eu queria dar aqui ao nosso encontro de hoje, fazendo um pequeno intervalinho comercial de 30 segundos, é que a importância do que nós estamos fazendo hoje. E esse mercado funciona muito rápido, a alimentação funciona do dia para o dia, e muitas vezes falta pensar, reflexão, formular, intercâmbio, planejar. E o setor de alimentação no Brasil hoje, ele tem um peso expressivo. Além de ser um dos maiores empregadores, pelo fato do mundo hoje não ser mais aquele mundo da manufatura antigo, está virando um mundo de serviços, absolutamente de serviços, e o mundo ter um pouco mais de geração econômica do que tinha há 50, 60 anos atrás, a alimentação hoje em dia virou uma atividade protagonista na vida das pessoas. As pessoas hoje querem comer e ter experiência. Faz par do lazer, faz par do estilo de vida, faz par da atitude, da tribo. Então, pouco a pouco, de maneira pouco visível, a alimentação está virando uma indústria que envolve, desde a parte da indústria propriamente das pessoas, e da recompensa, um verdadeiro patrimônio intangível do dia a dia da vida das pessoas, que está ganhando uma relevância muito grande que outras profissões no passado tiveram. e que hoje, na área de alimentação, está virando, está sendo valorizado e que a gente precisa realmente a gente que pense com a cabeça de gestor, com cabeça de dono, independente da função que execute dentro do processo. Por isso, mais uma vez, só ressaltando a ênfase que nós estamos fazendo aqui. Professor Paul, mais perguntas da plateia, por favor. Olha, eu vou lhe pedir uma permissão para fazer uma série delas aqui agora. Ok. Aqui a gente está com uma série de perguntas e justamente me chamou a atenção esse último seu comentário a respeito da linha de produção, que nós temos uma pergunta justamente alinhada com isso, para esmiuçar um pouco mais como essa linha de produção e se é por praça ou se cada funcionário faz efetivamente, como comentado no filme de Charles Chaplin, cada um tem uma etapa ou se são praças e se a equipe gira pelas praças e com que frequência isso normalmente deve acontecer. A gente contrata dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que eu disse no começo que a gente contrata pelo sorriso, pela maneira como ela lida com outras pessoas, essa a gente chama de service champions, ou seja, são os campeões de serviço. É o camarada que sabe lidar com o público, sabe lidar com a diversidade, sabe lidar com gente reclamando, com gente xingando, com gente brigando. E você tem os food champions, que são as pessoas que ficam lá na parte de trás do teatro, que a gente chama aquela cozinha de food theater, é um teatro, onde eles ficam lá atrás preparando tudo para que aquelas pessoas da frente tenham condições de servir o nosso cliente. Essas pessoas são treinadas especificamente em áreas de produção. Você tem um camarada que fica aqui na ponta, no início da linha, fazendo a parte quente. Você tem a pessoa que fica no meio, enchendo, fazendo os recheios dos produtos frios, e você tem a pessoa do fim, que é a pessoa que finaliza o pedido, fecha os produtos, e uma outra pessoa que despacha o produto. Nessa linha, você tem uma rotatividade. Nós queremos que todo mundo saiba de tudo ali atrás, ali na frente. E a pessoa que está, e tem uma outra pessoa que fica lá atrás, no nosso caso, porque a nossa cozinha é mais alterna no canal do que a americana, ela só fica lá atrás fazendo, cuidando da preparação para que nada falte aqui na frente. E há essa rotatividade? Sim. Algumas pessoas que cuidam dos nossos clientes, elas têm capacidade de também trabalhar na linha de produção. Está certo? Outras não. Algumas pessoas que trabalham na nossa linha de produção, elas têm condição de trabalhar na frente. Então, ela vai lá para frente, ela pode até passar, mudar de full champion para service champion. mas, geralmente, as rotatividades que acontecem são entre essas duas áreas, dentro delas. Boa noite. Até, dando um link que você havia comentado sobre o bem-estar do cliente dentro da loja, isso eu acho muito importante também, uma pergunta bem pertinente. Quando o cliente pensar em sua empresa, qual a palavra que você gostaria que ele tivesse em mente? Live Mass. O que significa? Viva mais. É mais. É o que tem mais a oferecer. A gente tem, é legal, é diferente, é um lugar onde você pode se sentir bem. Onde nós tivermos lugar para atender o nosso cliente, nós vamos sempre oferecer essa experiência de viver mais, de ser legal, um ambiente legal desse estado. Essa é a palavra que a gente quer ter na cabeça do nosso cliente. é o diferencial de vocês. Exatamente. Uma outra pergunta, eu até acho que é bem interessante, por conta dos alunos estarem aqui e uma forma deles aprenderem ao máximo com a visita de vocês. Qual a dica que você daria e o que levar em consideração na abertura e planejamento de um negócio? Então, bem ligado com tudo que a gente já está conversando aqui. sabe que, vou confessar para vocês uma coisa, eu não sou da área de alimentação, não sou da área de alimentação, eu era diretor financeiro e eles me pediram para tocar esse projeto, eu não sabia nada disso, nada. E a gente imaginava que em um ano a gente ia botar o restaurante de pé, esquece. A primeira coisa que você tem na cabeça é que você tem que ter paciência para fazer as coisas certas e entregar o melhor produto que você pode entregar ao teu cliente. Não corte, não faça atalhos, faça direito. Por isso que a gente demorou bastante. O pessoal fica perguntando, mas está já há dois anos. Sim, estamos há dois anos. Porque nós queremos ter a carne certa, cortada do jeito certo, no peso certo e no tempero certo para servir para o nosso cliente. Eu quero ter o tempero feito, entregue na minha loja para eu temperar a nossa carne da maneira como nós temos que ser. para isso nós tivemos até que importar uma especiaria da África do Sul para poder preparar o nosso tempero. Poderia ter lançado sem? Poderia, mas o sabor não é seu mesmo. Então tenha paciência, se prepare e dê tempo ao tempo. Faça as coisas no tempo, não atropelhe as etapas, porque quando você atropela as etapas o seu cliente lá na ponta vai perceber, ele vai saber que tem alguma coisa faltando aí. Então, se eu tivesse um conselho para dar seria isso. prepare, se prepare sim, mas se prepare acima de tudo, além do dinheiro, é claro, com o tempo para você poder executar o que você precisa executar na hora que você precisa fazer o trabalho. Agora, você sabe que você era diretor financeiro, mas tem muita gente do mundo financeiro que começou a entrar no serviço de alimentação. Eu sou um deles. Você é um deles. Adorei, não saio mais. vários fundos de investimento, passaram a adquirir redes. A doença da área da academia depois de ficar a... Ah, exatamente. Eu não me vejo mais em mercado nenhum a não ser esse. Eu vim do mercado financeiro, da área de educação, antes da área automotiva, e entrei agora na cabeça na alimentação e eu não quero sair mais. Agora, o principal investidor é o Carlos Wiesler. Carlos Wiesler Martins. Mas o fato do principal investidor ele já ser proveniente da área de serviços, não ajudou? Ajudou bastante, porque a pessoa que vem da área de varejo, serviços, ela é uma pessoa audaz, perspicaz e matar dois, três leões por dia. Então, ele tem esse comportamento bem agressivo de expansão e de crescimento, como eu falei para vocês. A gente teve uma reunião, algumas reuniões, eu participo junto com eles e a gente falou, olha, de acordo com o nosso fluxo de caixa, eu acho bom a gente segurar isso, isso, segurar o quê? Está precisando de mais alguma coisa para poder abrir mais loja? Se a gente segurar um pouquinho aqui, o nosso fluxo de caixa vai ficar melhor, a gente vai começar a reinvestir o dinheiro das lojas. Eu não quero saber disso, eu quero que vocês abram loja. Nós precisamos fazer crescer esse negócio. Está certo, professor, tem mais alguma coisa aqui da plateia? Mais perguntas? Temos aqui na plateia hoje dois ex-alunos, a Jéssica e o Lucas, por gentileza, que ganharam dois programas de televisão. Vamos levantar aí para poderem ser melhor filmados. Opa, parabéns, hein? Parabéns. E a gente vê muito esse crescimento hoje da gastronomia, não só na televisão, mas nos cursos e tudo mais. Então, eu queria até passar a palavra para vocês, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário a fazer para o pessoal da presença aqui, não só dos equipamentos, mas da Taco Bell também. Fiquem à vontade. Olá, boa noite. A minha dúvida até surgiu uma pergunta, já era realmente sobre a linha de produção, se a gente pode comparar como mais para uma cozinha industrial ou uma cozinha de fato dividida, vamos dizer, cozinhas clássicas, com chefes, o chefe, cada um na sua área, mas você já respondeu. Achei legal, é diferente e fiquei muito curiosa para conhecer. Agora estou doida para ir lá. Depois pego um papo de graça ali com o Caio e vai lá se mostrar para a gente. Tentar arrumar um tempinho para ir lá. A minha pergunta passa para um ponto mais sustentável de uma cozinha, porque eu acho que nós estamos vivendo em uma era onde o desperdício de alimento é muito grande e o Brasil tem um grande índice de desperdício. A Taco Bell tem algum projeto onde ela visa reduzir esse desperdício de alimentos dentro das redes? A gente tem, a gente abriu a primeira loja agora, então a gente não tem volume ainda para a gente poder preparar um programa de reciclagem, um programa de reutilização, que quer que seja descartável, mas a gente está desenvolvendo um projeto onde a gente está buscando parcerias para aquele produto que eu não posso mais utilizar na linha, ele seja doado para fazendas, para lugares dos animais, para alimentar, alimentação de animais que a gente não tem esse risco de pegar alguma coisa e servir para um cliente ou qualquer ONG, alguém passar mal e a culpa vai ser nossa, a gente sabe disso. Então, trabalhar com essa parceria com lugares de produção e que cuidam de animais, talvez animais com deficiência, animais que foram abandonados, esse tipo de parceria a gente está buscando já. Estamos desenvolvendo. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Nelson? É que ele tocou no ponto que eu fui mordido há uns sete anos atrás. Mas vou mostrar de novo. Brincadeira. Mas a gente, em 2009, faz sete anos, nós começamos uma linha chamada Innovation. E o foco dela, convido vocês para entrar no site e também nos nossos Facebooks que o Sérgio patrocina e domina, a gente tem todos os produtos voltados justamente à sustentabilidade. Não só no desperdício de alimento, como transformar um alimento, uma das máquinas, transformar o alimento em biomassa no próprio local. Existem já mais de 100 máquinas espalhadas pelo Brasil. Existem hoje projetos para lojas que geram pouco resíduo orgânico. Existem produtos para economizar água, existem produtos para você economizar óleo, energia, ou seja, sustentabilidade como um todo. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá e, de novo, a gente está sempre aberto a escutar dificuldades dos clientes, onde é que eles podem. Hoje em dia a gente vê no mundo lâmpadas LED, aquecimento solar, enfim, tem um monte de coisa que dá para fazer na cozinha que a gente já fez. Existem clientes aí que foram o que a gente chama os primeiros que chegaram a essa tecnologia lá em 2009, usando os nossos fogões de indução com coifa sem dúvida, tem mais de 230 lojas já instaladas no mercado que eu já não consumo mais gás, ou seja, não gasto, não queimo gás e seria combustível de petróleo e com muito mais economia. Então, só esse cliente aí economiza na época dois a três mil reais por mês por loja. Multiplica isso por 200 lojas e eu tenho uma frase que eu comecei lá em 2009 que eu só acredito em sustentabilidade quando cabe no bolso do nosso cliente. Então, o nosso retorno sempre do Inovation é dar o retorno do investimento para aquele equipamento que a pessoa fez, o que o investidor fez. Eu acho bem legal. E o que você comentou também me chamou a atenção que eu sempre falo para a minha equipe todas as cozinhas são iguais no conceito. Todas as cozinhas têm uma área de recebimento, tem uma área de estocagem, tem uma área de pré-preparo como ele tem lá também, tem área de preparo, tem a área de montagem, a distribuição que, no caso dele, é o caixa, lá o pessoal distribuindo. Então, é muito legal. Eu dou cursos, assim, esportes, e para a minha equipe direto, porque eu amo isso. Então, eu falo para mim, o seu Taco Bell é diferente, tem as particularidades dele, mas tem o conceito básico que toda cozinha tem que ter, seja ela industrial, seja ela um restaurante, seja um casual dining, ou o que for. E é nisso que a gente... Outra coisa que eu falo muito, eu falo assim, a cozinha profissional nada mais é do que a cozinha de casa maior. E muita gente tem medo de entender o que é a cozinha. A cozinha é simples, basta a gente fazer a analogia com a cozinha de casa e começar a pensar que a geladeira que tem em casa e o frio tem que ser um pouco maior, um pouco mais potente. E o fogão tem que ser um pouquinho melhor, até ou pode ser a indução, e assim por diante. Então, me chamou a atenção aí a pergunta de vocês. Michel, em relação a uma passagem que você comentou, eu queria que você deixasse mais claro as preocupações com o frescor. Porque quando as pessoas imaginam fast food, como você falou, se imagina 100% processado. Como eu falei, o Taco Bell não está no ramo de fast food. Nós estamos no ramo acima. Nós servimos uma comida fresca, nossa alface está ali na hora para você ver, não é, Caio? Nosso tomate é fresco, chega fresco na loja para nós. A nossa carne é preparada na própria loja, ela vem, agora a gente está cortando ela na própria loja, mas em breve ela vai ser cortada em uma área de processamento de cortes de carne, mas não é um embutido de carne, é carne pura, a carne de frango é a carne de frango, é o peito do frango lá fatiado mesmo. O nosso taco, ele fica lá na prateleira e ele é fresquinho, ele está sempre crocante e a gente evita, a gente não reutiliza o produto, a gente sempre está com a nossa linha de produção fresca. São quatro horas, Caio, no máximo. Depois de três horas e pouco, o produto começa então a ser descartado e ser feito um novo lote de produção para alimentar a área na cozinha. geralmente não dura quatro horas, em duas horas e meia a gente está tendo feito de novo e estamos botando lá. Mas assim, no último estágio do produto é quatro horas e a gente está descartando. Pelo que eu conheço do ramo, do segmento, esse é um diferencial enorme. Deve submeter a um desafio, a um certo estresse, mas é um estresse positivo, tende a ser um diferencial que na medida que se dissemine, talvez não esteja muito claro para as pessoas isso, para o público, na medida que se dissemine eu acho que tende a ser um diferencial importante e até mesmo, digamos assim, ser um outro padrão de referência para o chamado fast food que está estabelecido hoje no Brasil. Eu convido vocês a irem lá no restaurante e ver, ver com seus próprios olhos a nossa comida ali na sua frente e como ela é preparada e você coma um taco. Você não vai encontrar um alface murcho e nem um tomate murcho e nem uma carne velha. Você vai experimentar um produto fresco no nosso restaurante e agora isso implica em custos também. Custos e o fornecedor dá conta disso? Dá conta. Nós temos, a gente está desenvolvendo o fornecedor há um ano e meio já, então a gente está com bons parceiros aí que estão nos entregando direitinho as coisas que a gente precisa receber, tem alguns percalços ainda, mas a gente se adapta e consegue entregar para o cliente a experiência. Para você ter uma ideia, rapidamente, a gente recebeu um lote de um produto de um fornecedor e esse lote não era o critério que nós precisávamos. Nós simplesmente devolvendo tudo e estamos cortando na loja para atender aquilo que nossa qualidade pede. A gente não mede esforço para entregar o nosso produto como ele tem que ser feito. A gente não vai deixar de colocar a carne que precisa ser colocada porque a outra carne é mais barata e a gente não vai perceber. É a chamada que no ramo das nutricionistas a não conformidade. Legalmente está ok, a nota está ok, o produto está ok, está no peso, mas tem algo que não está de acordo. Eu tenho um mote que eu carrego na minha vida que para mim não importa o que é legal, o que importa é que é ético. Perfeitamente. Está acima da lei. Exatamente, que é o compromisso final com a qualidade com o cliente. É o que eu prometi para o meu cliente, entregar um produto puro, um produto fresco, um produto de boa qualidade e é o valor que aquilo que ele está pagando. Não é só o preço, mas é o valor agregado também do produto que a gente entrega. Até agora você falou em valor também, a professora Luz quer fazer uma pergunta, mas só em termos de valores finais, como é que está o enquadramento do valor final do Taco Bell em relação à concorrência? A concorrência não do Fast Food, você não está enquadrado em Fast Food, mas é dentro das redes, em praça de alimentação. Olha, eu não gosto de falar, eu gosto de falar concorrência porque eu gosto de concorrência. Eu adoro concorrência. Eu acho que a concorrência faz o negócio ficar melhor. Quem foge de concorrência é quem tem medo de fazer. A gente não tem medo de fazer. Então, a concorrência é muito boa. Eu não comparo o nosso preço com a concorrência porque para eu desenvolver o preço que nós estamos hoje praticando no mercado, juntamente com a minha equipe, a gente tem uma equipe de gestão fantástica. Ainda que eu não manje nada desse negócio, eu contratei gente que conhecesse. E eles me ajudaram muito. E com esse pessoal, a gente foi olhar para o cliente. Foi assim que a gente chegou no nosso preço hoje. Com várias pesquisas de mercado. Eu não olhei para o meu concorrente e falei, vou precificar X porque o concorrente está fazendo X. Ou Y porque o concorrente está fazendo Y. Eu olhei para o meu cliente, olhei para o bolso dele, aquilo que ele me respondia, e fui atrás do meu fornecedor para ele me entregar um produto que eu conseguisse fazer sentido financeiro para vender para o meu cliente e ter um retorno. Foi assim que a gente definiu o preço. De modo que hoje, nas redes sociais, quando a gente começou a falar que a marca estava chegando para o Brasil, muitas pessoas entravam lá em hashtag Tacobel Brasil, que é lá no Facebook, vai gourmetizar a marca, o taco vai chegar aqui a 15 reais, nossa, o burrito vai custar 35 reais, e a gente só quer tanto. E aí, quando nós abrimos e as pessoas viram nossos preços, cara, o preço está normal. Está normal. O preço é legal. Eu conversei já com umas 200 pessoas, mais ou menos, na fila e depois que comiam o nosso produto. Nenhuma delas reclamou do preço. Nenhuma delas reclamou do valor que a gente está dando para eles pelo que eles estão pagando. Então, esse é o meu maior feedback, que nós encontramos um preço certo, o produto que a gente entrega, um produto de qualidade, sem precisar, entre aspas, gourmetizar o negócio. É um negócio simples, fácil de se fazer, está lá, e precificado corretamente. Você consegue hoje ter um combo, que a gente vende o combo número um, que são dois tacos, Supreme, uma bebida de 500 ml e uma porção interessante de nachos ou batata frita por R$19,90. Muito bom. Muito bom. É surpreendente. É. Esse é o número um nosso. Uma excelente surpresa. E você come um taco por R$6,00 lá no Taco Bell. Bem, olha aí, todo mundo já está com vontade. E não é taco pequenininho não, tá, pessoal? É o taco, taco normal. Não é mostra grátis. Não é o taquito. É o taco mesmo. E para isso, de equipamento, a gente tem umas colheres lá que não tem no Brasil, por exemplo. A gente importa isso ainda, mas a gente vai desenvolver aqui em algum dia, em algum lugar, porque a gente porciona tudo direitinho aquilo lá. Então, o preço é isso. Dessa forma que a gente define o nosso preço e você pode comer um combo lá por R$19,90. Sem fazer propaganda aqui. Vou parar por aqui. Vai trafiar concorrência que não é concorrência. Não, não. É concorrência. É boa. É boa. Claro. Professora Lúcia. Como que vocês imaginam implementar o plano de atração de talento? A gente, a segunda coisa que a gente fez depois que lançou o nosso site foi criar o link para um novo, um e-mail chamado gente.arroba.tacobelbrasil.com.br A gente acredita muito no talento das pessoas jovens, mas a gente acredita muito também no talento das pessoas experientes. Na minha equipe de gestão, o meu gerente do supply chain, ele é uma pessoa de extrema experiência no mercado e que a gente trouxe para a nossa equipe. Ele está acima dos 50 já. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fiz de propósito, porque eu precisava de alguém na minha equipe que não fosse louco e corrido que nem eu, porque eu não paro um minuto. Infelizmente, eu não paro. E eu precisava de alguém que trouxesse essa calma para a equipe. E esse cara que eu decidi trazer ele é o cara de supply chain. Eu precisava de um cara de supply chain, metódico, calma. A gente busca promover sempre de dentro. Sempre. Nós nunca vamos... A não ser que eu não tenha um talento dentro, a gente vai trazer de fora. Mas todos os meus gerentes próximos dos próximos restaurantes, eu vou tentar trazer de dentro das lojas que começaram lá do chão. O Taco Bell Internacional, falando agora da marca no Mundial, o COO Mundial, ele começou lá na linha de produção. E ele hoje é COO da marca. E várias pessoas de marketing, pessoas de todas as áreas dentro da Taco Bell Internacional, começaram lá no chão de fábrica, produzindo tacos e produzindo burritos lá, esquentando a barriga, esfriando a barriga e se tornaram executivos. E aqui no Brasil, nós queremos replicar isso. Nós queremos replicar isso. A gente está preparando gente dentro da nossa equipe para ser as pessoas que vão desenvolver os nossos produtos na frente. Nós estamos preparando gente da nossa equipe para ser as pessoas que vão gerir as áreas, gerir as regiões. A gente está preparando gente para ser os nossos gerentes de operação e diretores de operação. Tudo de dentro. E a gente tem um programa de treinamento e reciclagem que a gente vai, que nos possibilita olhar para dentro da nossa organização antes de qualquer coisa. A gente valoriza muito o nosso talento. Muito bom. Professor Paul, professora Patrícia, mais oportunidades para perguntas da plateia. O bombardeio aqui está grande. Vamos falar um pouquinho de dinheiro, voltar na questão do preço? Eu gosto. Eu também. O pessoal está curioso. Não tanto quanto está coberto, mas eu gosto de falar. É verdade. O pessoal está curioso em relação ao investimento. São várias questões, eu vou tentar colocar todas de uma forma geral para ficar mais prático até a sua explanação nessa questão financeira. é a questão em relação à média de clientes mensal, volume de retorno do investimento, margem de lucratividade e também a questão do... Desculpa, da margem de lucratividade, exatamente, dentro do perfil de investimento original que vocês eram. Ou seja, o famoso retorno. Se não fosse o Nelson, ia ser mais rápido o meu retorno. Imaginava isso. mas um dos itens mais caros na minha operação é o Nelson. Estou brincando. Mas é o equipamento. Para as seis primeiras lojas, nós importamos tudo. Eu tinha que importar tudo. Tudo, 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 tudo. E tudo quando você importa o Brasil, se você pagou 10 mil dólares lá, chega a 22 mil dólares aqui no Brasil. Para vocês terem uma noção, quando a gente importou as seis primeiras cozinhas, o dólar estava 4,30. As pessoas falavam, cara, vocês são loucos, não importa isso agora, espera três meses para você importar isso aí que o dólar vai cair. Se eu tivesse esperado, eu ia abrir só em março do ano que vem. Eu não esperei. A gente importou a si mesmo. O que aconteceu com o payback do projeto? Ele aumentou em três meses. Então, hoje, o meu retorno no investimento no restaurante, ele está, o meu payback hoje nos restaurantes, o meu payback simples, não composto, não levando desconto, o cash flow, descalto cash flow, a gente está olhando em média três anos, três anos e meio. Que é o foco operacional apenas. Exato. Três anos e meio o nosso retorno. Quando você fala no projeto, no sistema todo, dos 25 unidades que nós vamos abrir, o payback está pedindo para cinco anos e meio. Porque nós vamos ter lojas onde nós vamos investir muito, lojas grandes, lojas de rua, e lojas em shopping centers que tem um área grande também. Então, alguns assets, eles são um pouco mais caros que os outros. Entretanto, à medida que eu nacionalizo os meus equipamentos, esse tempo de retorno vai diminuindo. Quando nós fizemos o BP, nós fizemos com os preços de importados. Então, eu me protegi. Então, ele ficou bem grande por causa disso. o payback ficou um pouco alongado do sistema todo. Mas, à medida que eu nacionalizo, isso reduz e chega e vai reduzir provavelmente em seis meses, oito meses o payback. Nível de venda está fantástico. Fantástico. Nós vendemos em seis dias o que nós tínhamos planejado para vender em 30. Todo dia eu tenho que sair correndo atrás de fornecedor para me entregar mais queijo. Não é, Caio? Para me entregar mais carne, para me entregar mais tortillas. E o nosso forecast estourou tudo. Estourou tudo. A gente planejava duas mil toneladas de produto, quanto era? 1.200 toneladas. Há 1.200 pedidos a gente ia atender. A gente atendeu 2.200 pedidos. A gente achava que o produto que a gente ia vender menos que é a Big Bell Box, que é uma caixa com três produtos, um burrito, um taco e uma quesadinha. A gente diz quesadinha, custa R$34,00. A gente pensava que ia vender menos. Nós vendemos 35% das nossas vendas é esse produto. É o mais caro a R$35,00. Está vendendo que nem água. Então, todo o meu forecast foi para o saco. A gente está agora sentando e reavaliando esse forecast para a próxima loja e estamos acertando porque o meu CMV subiu por causa disso. Porque eu tive que comprar esporadicamente, enfim. Então, esse restaurante, ainda que eu tenha uma venda muito boa, o meu CMV vai ser afetado certamente por causa disso. Mas eu, sinceramente, nesse momento, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em fazer vocês conhecerem a marca. Aproveitando a questão que foi perguntada, qual a próxima praça fora São Paulo? São Paulo é a nossa primeira praça capital. Nós já temos 13 pontos fechados, oito, seis em construção, com mais dois entrando em construção mês que vem. Vamos para Campinas, está certo? Vamos para Sorocaba e depois nós vamos para fora de São Paulo. Aí você me pergunta, mas quando vocês vão para fora de São Paulo e para onde vocês vão? Aquela mesma resposta que eu dei lá atrás, que a gente tem que fazer as coisas com o tempo e tem que fazer as coisas direito, não podemos passar as carroças na frente dos bois. Eu não posso levar essa marca, que foi tão difícil eu desenvolver os meus produtos para Curitiba ou para o Rio ou para Belo Horizonte sem que o meu fornecedor aceite me entregar lá. então enquanto eu não estiver com volume suficiente para levar essa marca para outros estados que o meu fornecedor me acompanhe, nós não podemos tomar essa decisão. Eu só vou quando eu estiver com a supply chain totalmente estabelecida e talento. Se eu não tiver talento lá, eu não vou abrir. Eu até abro, mas vou levar daqui. Boto lá para ficar um ano, para botar a marca direitinho e depois eu trago de volta. Mas eu vou para lá. Nessa linha, pedir até autorização para invadir mais uma vez, é que temos duas perguntas querendo saber um pouco sobre esse plano de expansão, se é 100% a operação de vocês ou se existem planos de franquias. 100% nossa. 100% nossa. Todo investimento é nosso. Todo caixa é nosso. E até em outros estados, de repente, com operações mais detalhadas em regiões mais longínquas, etc. A gente está focado demais em abrir essas lojas aqui em São Paulo e fazê-las rodar com o nosso próprio investimento. Ok. Não. Ainda não. É o nosso bebê. Voltando... Eu tenho sangue roxo. Eu tenho sangue roxo. Voltando ao assunto das matérias-primas, é muito bacana escutar esse comprometimento de vocês com a qualidade dos insumos. Pessoal, a próxima aula vai começar, hein? Opa! Aprove. Desculpa, professora. Imagina. Pensando nisso, pensando nessa... Em relação às matérias-primas, aos insumos, uma pergunta que surgiu aqui. Vocês têm planos de ampliar o cardápio usando ingredientes nossos, da nossa... da nossa... culinária brasileira em si? Olha, tudo que você tem lá na loja é brasileiro. Sim, mas algumas coisas... Uma amplitude, pelo que eu imagino. o churro está lá. Churros é brasileiro, não é assim, não sei se é brasileiro, mas o brasileiro está acostumado com os churros, não é? A gente tem... O Caio tem umas ideias minhas mirabolantes, às vezes. O Caio é o cara que está... A gente está preparando ele para ajudar a gente em desenvolvimento de produto. O Caio é um exemplo como a gente acredita em talento. A gente trouxe o Caio e a gente viu nele uma opção para ele se tornar um cara que vai desenvolver os nossos próximos produtos no Taco Bell aqui no Brasil, brasileirar esse produto. Mas antes ele precisa passar pelo crivo de trabalhar numa loja. Ele precisa botar o pé lá no chão e aprender esse negócio. Entender o nosso cliente. Mas logo, logo ele está lá, ajudou a gente a desenvolver. A gente está pensando em botar banana em algum dos nossos... em um dos nossos sobremesas. Não é, Caio? A gente já fez teste e ficou fantástico. Ficou fantástico. Justamente porque vocês trouxeram essas sobremesas novas para o cardápio. Então é legal essa mescla. A gente está pensando em colocar algumas abrasileiradas no negócio. Sim. Isso vai ser nos próximos capítulos. A gente quer botar a operação muito bem colocada agora e trazer para vocês o melhor do Taco Bell. Com paciência, né? Exato. Devagar a gente chega lá e a gente quer sim a... O Taco Bell, mesmo que é uma marca extremamente grande, uma marca de 7 bi dólares por ano, uma marca enorme, é uma marca que possibilita o franqueado a criar também. Se você for na Guatemala, na Espanha, na Costa Rica, você vai ver produtos que tem lá, mas não tem no Taco Bell nos Estados Unidos. Por exemplo, na Coreia, eles têm um bulgogi burrito. O rito de bulgogi. O que é bulgogi? Bulgogi é uma carne específica lá da Coreia, uma pimenta absurdamente forte, que não tem lugar nenhum no mundo, só lá. No Brasil também a gente vai fazer alguma coisa aqui, pode esperar. Os produtos nossos são todos brasileiros, todos feitos aqui. A gente queria porque queria fazer aqui. Não, isso é muito bacana e trabalhar com esses produtos frescos, né? Até uma... Agora uma pergunta minha. Como que foi feita essa escolha? Vocês escolheram faz muito tempo já os fornecedores, né? Mas, prezendo pela qualidade, pelo ponto de maturação, pelo produto orgânico ou não, como que vocês... A gente buscou... A rastreabilidade... Eu acho que eu andei... Eu tenho um final de semana, professora, que três dias aliás, não foi o final de semana, que eu andei 2.500 quilômetros de carro, levando o pessoal para conhecer fábricas. A gente fechou parcerias, todas elas, essas fábricas que nós fechamos, tenham um alto nível de controle de qualidade e rastreabilidade. Para você ter uma ideia, o nosso fornecedor de polpa, de avocado, não seria aprovado se ele não tivesse um detector de metal. Nós compramos o detector de metal e colocamos lá para o fornecedor, para ele produzir para nós. Qualquer outro, talvez, Marcos, você não tem, não quero nem saber, mas nós gostamos tanto do produto deles, que a gente falou, cara, a gente precisa botar esse produto. Eu não quero botar a segunda opção, tem que ser a primeira. E se precisa botar um detector de metal, eu vou botar um detector de metal lá. Não é botão. É assim que a gente trabalha. Como é que os americanos estão vendo esses primeiros dias? Depois daquela suspeita, ceticismo, como é que eles estão vendo agora isso da operação? A minha resposta está na minha cara. Hoje saiu uma matéria no Yahoo Finance, nos Estados Unidos, que falou sobre nós, do sucesso que está sendo o nosso lançamento no Brasil. a gente serviu nesses últimos quatro dias, a última vez que eu olhei, 2.800 clientes em quatro dias e meio. Nós servimos aproximadamente 2.400 ordens. nós vendemos 12.000 tacos. Eu não fazia ideia, a gente não fazia ideia, gente, de quanto essa marca é forte e, melhor de tudo, de quão saboroso ficou o nosso produto. Por que é diferente você perguntar para mim, perguntar para o Nelson, que é meu fornecedor, ou para os meus fornecedores, que falou, e aí, gostou? Todo mundo vai falar que gostou, né? Vai agradar, né? Mas, quando a gente começa a perguntar para vocês aí, que vão comer lá, e todo mundo fala, eu pergunto para as pessoas se ele está vestido com um Taco Bell, eu vou como uma pessoa normal. Cara, está bom demais isso. O sabor está muito bom. O sabor está fantástico. Está igual o de lá, está melhor que o de lá. Isso é uma satisfação imensa para nós, que a gente fez um negócio certo. Bom, nós estamos encaminhando para o final, não sei se tem mais alguma pergunta da plateia ou está satisfatório aqui. Professora Lúcia, você quer dar uma palavrinha final? Eu acho que, como a sua resposta, a pergunta da professora Patrícia olha para o meu rosto para dizer como é que é, a minha felicidade, eu acho que você, olhando para a plateia, eu acho que você deve também perceber como eles estão felizes em te ouvir, essas novidades que tem trazido. De qualquer forma, mais uma vez, muito obrigada aí pelo prestígio, da presença, Nelson também, professora Cidinha. Eu queria agradecer a todos vocês, professores, professor Paul, professora Patrícia, aos alunos, ex-alunos, pela presença aqui e também agradecer muito a direção da faculdade que nos deu total apoio na gravação desse momento e que propiciou estarmos ao vivo via Facebook, na internet para quem quiser ouvir. Muito obrigada, professora Cidinha, ao doutor Luiz Gustavo Napolitano pelo empenho à nossa gastronomia. Muito obrigada. Obrigada. Acho que algo importante que sublinha essa questão que a professora falou aí também, que o Michel falou sobre as pessoas, os recursos humanos, o sorriso, é que hoje também nós temos uma geração completamente diferente do passado. A geração aí, dos milênios, a geração XYZ, etc., é uma geração que também não vê o trabalho só como sustento, vê o trabalho como realização de vida. então não tem mais é que sorrir e procurar esse sorriso mesmo. Olha, antes de encerrar, vamos dar oportunidade para uma pergunta da plateia diretamente, além da voz dos professores, tem alguém para fazer uma pergunta final? Quantos funcionários já tem a estrutura toda hoje? A gestão acima do restaurante nós estamos com 10 pessoas e nós estamos já com 60, 85 pessoas contratadas para operar os próximos 3, 4 restaurantes. Quantas pessoas só em treinamento hoje? Elas vão começar segunda-feira, aliás, nós estamos com 45 pessoas em treinamento. Nosso treinamento é excruciante, é um mês. A gente quer muito pessoas ser treinadas. A pessoa precisa aprender a saber usar o nosso produto, servir o nosso produto e atender bem o nosso cliente. Ok, obrigado. Nelson, uma palavrinha final. Bom, só agradecer ao Michel, aqui, a vocês todos, por receberem a gente, por dar essa oportunidade. Dizer que a gente está aberto também, se vocês quiserem qualquer informação, estamos abertos também, já tinha falado para a professora, ela foi lá ver um pouquinho das nossas inovações, a gente também está aberto a vir de novo a fazer e também recebemos vários e vários alunos lá, tem vários ônibus que param lá, vão lá, fazem o dia da manhã, almoçam com a gente e saem de lá e acho muito legal vocês verem como uma chapa de aço inox vira um equipamento, coisas que às vezes a gente não imagina como é que é, então é bem legal e estão abertos a vocês todos. O segundo melhor lugar para trabalhar é a Topema, porque o primeiro está coberto. professora Cidinha. Olha, eu estou encantada com como você fala da Tacobel, ele fala com tanta segurança, com tanto amor, não é gente? Nossa, a gente assim, realmente eu fico feliz de te ouvir, viu Michel? Paixão. Fala com paixão, você fala com paixão, assim como eu falo com paixão do trabalho que eu faço aqui, do amor que eu tenho pelo meu trabalho aqui, a gente sente o amor que você tem pelo amor da Tacobel. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Parabéns para você também, Nelson, pela Tacobel, parabéns mesmo, viu? O trabalho, quem sabe que é excelente tudo o que vocês fazem, mas é um sucesso. Um descusado. Um sucesso, já é um sucesso, já é um sucesso. Parabéns, Lúcia, Sérgio, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui hoje ouvindo tudo isso da Tacobel, então é muito importante para nós, viu Michel? Muito importante mesmo. Muito obrigado, professor. uma palavrinha final. Olha, a última palavra que eu gostaria de deixar é a respeito disso do que a professora Cidinha falou, paixão. Vocês estão aqui na faculdade, muitos de vocês, talvez, fazendo uma pós ou fazendo um curso de graduação. Eu não sou desse ramo, eu sou do ramo financeiro, mas eu vim para esse ramo e a paixão é muito grande. Tenho paixão pelo que vocês vão fazer. eu sempre falo isso para os meus filhos, eu tenho quatro filhos e eu digo para eles que é importante ganhar dinheiro, sim. Nós precisamos ganhar dinheiro, não precisamos fazer aquilo que dá dinheiro, mas nós precisamos fazer aquilo que dá dinheiro e fazer com paixão e fazer bem feito. E a gente precisa, acima de tudo, respeitar o nosso próximo e cuidar bem deles, porque a vida é uma roda gigante. Um dia você está em cima, um dia você está embaixo. Então, cuida bem das pessoas que estão em volta de você, estudem direito, façam direitinho o seu estudo. Eu já dei aula de faculdade também no curso de controladoria e eu adoro dar aula. Eu não posso mais porque eu não tenho mais tempo, mas eu adoro dar aula, eu adoro falar com vocês. Pessoal, não deixa a crise, não deixa a política, não deixa nada afetar o sonho de vocês. Vai em cima, vai para frente e faça compaixão e respeite o próximo. Sempre. É isso que eu gostaria de deixar. E visite o nosso restaurante, por favor. Então, parabéns pela Topema, por ter idealizado esse nosso encontro aqui. Parabéns pela Faculdade Mário Schember para ser parceiro desse evento. A professora Lúcia que nos acolheu. Parabéns para vocês que estão nos prestigiando nesse primeiro Food Service em debate, nesse projeto novo. Uma salva de palmas para a gente terminar. Aplausos. 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 Aplausos.